Julho, mês de férias escolares e muitas famílias se programam para viajar de carro nesse período. Para evitar acidentes na estrada, foi lançada mais uma campanha. Sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Paulo LaSálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Dos 178 países que registram mortes no trânsito, o Brasil está em quinto lugar. No ano passado, foram 43 mil mortes. É por isso que essa campanha é importante e quem vai dar detalhes sobre ela é Maria Cristina Hoffman, coordenadora de educação no trânsito do Denatran. Maria, a campanha faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito. O pacto e essa campanha fazem parte de um compromisso global do Brasil em relação ao tema? Exato. Essa campanha e o Parada fazem parte do pacto que o Brasil assinou e é signatário com a ONU da década mundial de segurança no trânsito, onde o Brasil e os 178 países têm a meta de diminuir em 50% o número de mortes e feridos no trânsito. O pacto foi criado em 2011. Desde então, ocorreram muitas campanhas. Esse ano são 14 campanhas. Qual é o balanço que pode ser feito em relação à conscientização da população? O que nós percebemos é que a população tem respondido positivamente a todas as campanhas. As campanhas têm estado todos os meses na mídia e, logicamente, a campanha, junto com as ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, dos batalhões de trânsito e mais as ações de educação, tem levado a população a parar, pensar e mudar a sua atitude no trânsito. O ideal da nossa campanha é essa, que a pessoa pare e mude sua atitude, porque cada um é responsável pelos acidentes que podem vir a causar. Muito obrigado pela entrevista.